Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos falar sobre travamento de pilares, quais são as condições que a gente pode ter de travamento de pilares nos nossos projetos. Então, antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nada nos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui então um projetinho bem simplesinho aqui, somente alguns pilares aqui, algumas vigas lançadas. No 3D fica até melhor de ver isso daí. Então tem aqui os pilares aqui na fundação todos travados aqui, beleza? E aqui em cima eu tenho alguns pilares que estão soltos e tem uma condição especial aqui, que é onde eu tenho essa laje. Então eu lancei essa laje aqui mesmo para a gente ter uma noção de como que funciona esse travamento de pilares. Porque em algumas situações fica bem claro aí como que funciona então esse travamento. Por exemplo, nesse pilar aqui, o P9, ele está travado nas duas direções. Então, chega a viga no pilar aqui e trava esse pilar. Essas vigas aqui impedem o deslocamento desse pilar aqui nesse ponto, aqui onde elas chegam. E a mesma coisa acontece aqui em cima. Aqui em cima também o pilar está travadinho aqui nas duas direções. Então tem viga aqui e viga de cá. Aqui está dando um bugzinho na geração do 3D porque eu não tenho troca de vídeo no computador. Ele dá esse bug aí de vez em quando. Então, eu tenho que viga chegando no meu pilar vai travar esse pilar também. A rigidez das vigas e dos pilares aqui são equivalentes praticamente. Então a gente tem rigidez parecida. Não é nem um pilar parede aqui gigantesco com uma viga de 14 por 30 chegando. Porque a gente também tem que analisar isso. Se eu tiver um pilar parede muito grande, por exemplo, um pilar de 1,5 por 1, de 1,5 por 25, por exemplo, chegando a uma viga de 14 por 30 não vai travar esse pilar, não vai impedir que ele se desloque ali porque a inércia dessa viga é muito pequena em relação ao do pilar. Então quando a gente tem inércia mais ou menos parecida, como esse caso aqui, aqui o nosso pilar está travado, então por duas vigas. Então está travado nas duas direções. Nesse caso aqui, o comprimento de flambagem dele vai ser relacionado a esse comprimento aqui que está marcado em azul agora, que está selecionado. Então vai ser algo semelhante a isso daí. Tem vídeos aí mostrando como se calcula esse comprimento equivalente aí do pilar. Então a gente tem vídeos aí já falando sobre isso daí, como que o Heberic considera isso aqui também. Então o que acontece? Nós temos aqui também a situação deste pilar aqui. Esse pilar aqui tem um travamento do seu lado aqui maior, então tem uma viga chegando nele, mas do outro lado não tem travamento. Na verdade até tem um travamento aqui por essa viga, aqui nesse ponto. Aqui em cima ele não tem travamento. Então aqui embaixo tem os dois travamentos, beleza? Não é igual a esse daqui, esse daqui não está travado. Então esse daqui só está travado em uma direção, na outra não. Mas em cima ele está travado nas duas. E temos o caso desse coitado aqui, que ele está travado somente uma direção embaixo e em cima. Então ele está destravado aqui nas outras. Então se eu vier aqui em pilares em plumada, vou abrir essa situação. Então tem o P1, o índice de esbelteis dele foi lá para cima, né? Porque a gente tem aqui 211, então muito acima do limite da norma, que é 200, para utilizar o método geral, que o WebRQ nem trabalha. Então aqui, vou vir aqui em escalas, eu vou ver que eu tenho 427 aqui de comprimento engastado livre. Aqui no outro lado tem o rotulado rotulado, que é o padrão aí. Quando a gente fala de engastado livre, se a gente tem 427,5, esse valor vai ser multiplicado por 2, que é o coeficiente aqui que é levado em conta quando a gente tem um engastamento em uma base e livre na outra, né? Então a gente tem que multiplicar o comprimento do pilar por 2. O comprimento aí vai ser o comprimento equivalente dele aí, para fazer os cálculos. Quando é rotulado rotulado, a gente multiplica isso por 1, então fica o mesmo valor, né? Então vai ficar o mesmo 277,50. Então a gente tem essa situação aqui para esse pilar. Para esse outro pilar aqui também, o nosso P8, no nosso P8 a gente vai ter uma situação parecida. Se eu vier aqui, o meu P8, ele tem um ponto ali rotulado rotulado, porque ele está travado aqui nas duas direções, aqui embaixo. Então aqui na parte inferior dele está travado nas duas direções. Mas na parte superior ele só está travado em uma. Então nessa parte superior, nós vamos ter aqui o engaste e livre. Então vai ser engastado livre. Então esse valor aqui de 277,50 vai ser multiplicado por 2. E a gente tem um índice de esbeltez aí de 137,16. Aqui no caso ele está dando um erro por conta de carga negativa aí nesse pilar. Então eu não lancei carga direito aqui, só fiz o cálculo mesmo para a gente ver como que funciona aí o travamento do pilar. Agora tem um caso especial nessa situação aqui. Tem um caso muito especial, que é este nosso pilar P6. Se nós viermos aqui nos pilares, no pilar P6, nós vamos ver que ele deu bastante armadura. Mas ele está rotulado, rotulado aqui embaixo, nesse lance. Então o programa está considerando ele travado aqui por essas vigas e por essa viga diagonal. Então beleza, até aí beleza, está travado aqui nesse ponto. Então aqui está ok, está travado, rotulado, rotulado nas duas direções. E aqui em cima ele está sendo considerado rotulado e rotulado também. E o seu comprimento aqui equivalente. Então nós temos aqui esse comprimento que o Eberic calculou de 277,50. Ele está considerado que essa viga aqui trava o meu pilar, o que realmente acontece. Então essa viguinha trava esse meu pilar. Essa viga é 107, beleza. Até aí o Eberic acertou. Porém, nessa situação aqui o Eberic errou. Por que? Essa viga tem condição de travar esse pilar P6? Não tem. Essa minha viga está em balanço. Então ela está aqui em balanço. Essa outra viga aqui também está em balanço. Então ela está servindo, está se apoiando. A viga 110 está se apoiando na 103. Então não tem uma condição de travamento para esse pilar. Na verdade essa viga vai causar uma deformação no meu pilar. Tanto que se eu abro aqui o meu pórtico. Então eu vou vir aqui no meu pórtico unifilar. Eu vou ver isso daí. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do deslocamento. Está em escala de 10. Deixa eu colocar aqui 100 para ficar bem exagerado mesmo. Então, vou pegar aqui de frente. Então ficou bem confuso. Então o que acontece? Aquela viga, deixa eu até diminuir aqui para 50, que eu acho que ficou muito exagerado. Então eu tenho aqui a deformação dessa parte aqui de viga, que era totalmente esperado que ia acontecer. Deu uma deformação bem grande. Uma deformação de 7.33. E o que acontece? Essa viga aqui, esse trecho aqui de viga, que está ligado no meu pilar. Então esse trecho aqui de viga, essa minha viga, deixa eu passar o mouse aqui em cima para ver o nome dela, 103, que está ligada no meu pilar P6. Se a gente analisa o pórtico aqui, ela está levando o meu pilar. Então o meu pilar está tendo um deslocamento aqui justamente por conta dessa viga. Essa viga aqui, ela vai fazer uma força no meu pilar ali, uma torção no meu pilar. Então essa viga aqui, ela não pode ser considerada como travando o meu pilar. O meu pilar não está travado por essa viga aí. Então eu teria que vir aqui no Eberic e marcar então a opção aqui de LE fixo. Então marco aqui essa opção e aqui sim eu posso vir aqui e modificar então para um engastado livre, por exemplo, que é a situação que está acontecendo aqui. Então a gente tem uma situação onde ele está engastado aqui embaixo e livre aqui em cima. Por quê? Porque essa viga não trava esse meu pilar. Então a gente tem que tomar esses cuidados aí. E a gente pode fazer isso daqui tanto para vínculo B quanto para vínculo H de acordo com o necessário aí. Então a gente teria que fazer isso daí no nosso pilar. A gente reprocessa toda a estrutura mantendo isso daqui marcado. Não é só vir aqui fazer o cálculo aqui do meu pilar. Calcular para o MADA, eu tenho que vir aqui e refazer a análise do meu pilar como um todo aí para que a gente consiga ter os resultados corretos aí desse meu pilar. Então aqui, por exemplo, eu estou aqui com o rotulado, rotulado. Nessa situação toda aí eu vou ter uma esbeltez maior de 68,58. Se eu marco aqui um engastado livre, eu vou ter uma esbeltez maior de 137,16. Então já muda completamente o dimensionamento do meu pilar. Então já muda o processo de cálculo que tem que ser utilizado para fazer o dimensionamento do meu pilar. Que eu não posso mais usar esses processos aqui, ó, simples. Então eu tenho que usar o momento curvatura ou o método geral, porque passou de 90 o índice de esbeltez. Então eu tenho que usar um método mais refinado, conforme é dado em norma. O método geral é bem que não faz, mas esse momento curvatura também atende aí até esbeltez de 140. Então a gente teria que usar esse daí. Por quê? Porque agora a nossa escala aqui fez com que o nosso índice de esbeltez fosse maior do que 90. Então se você está em dúvida também em qual que você vai aplicar, você vem cá e vai marcando aqui e vai ver. Faz um cálculo manual aí também, que aí você sabe qual que é o vínculo B e o vínculo H. Então é bem fácil de calcular esse índice de esbeltez. Tem várias literaturas aí, até algumas que eu já indiquei em vídeos anteriores aí, que mostra como calcular esse índice de esbeltez aqui. Então você pode fazer o cálculo aí, ó, e o correto era esse daqui mesmo, ó. Então o cálculo correto aqui era o B. Então que aqui foi o que deu o pior resultado. Se a gente for calcular a mão, a gente vai encontrar isso daí. Então 137.16. Então essa daqui é a situação de cálculo desse pilar. Um lado está travando e o outro, essa viga aqui não trava esse pilar. Então a gente tem que vir aqui e informar isso daí para o Eberic, porque a gente viu que ele pode errar. Então tem que tomar bastante cuidado nessa questão de travamento aí de pilares. Então era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Se você quer se aprofundar aí no cálculo estrutural, utilizando o software Eberic, fazer projetos com mais qualidade, segurança e economia, eu tenho uma informação completa sobre o assunto, onde nós vemos tudo aí que é necessário para fazer um projeto estrutural. O link está aí na descrição do vídeo. Então eu te espero lá.